Música Eu não quero te causar mais desgraça, filho. Vamos, diga! Você é o assassino de Leone. Seus pais verdadeiros me achavam tolo. Meus pais verdadeiros? Edson, nem você, nem Cristiano me governa. Quem me governa é o meu orixá. Pois te digo, já que gosta tanto de zombar da minha cegueira, que se tem esse zóio aberto pra luz, mas não consegue ver o mal que tá em oceano, não sabe dizer quem é, nem de onde veio, nem quem é aquela com quem vive. O mal que joga será apenas uma gota dentro do oceano, que eu sei se afogará no meio de tantas desgraças. Não adianta me insultar, seu velho charlatão. Eu vou provar minha grandeza quando reerguer essa empresa. Eu não preciso de vocês. Eu não preciso de ninguém. Essa crença em sua grandeza é que vai te arruinar. Vai embora daqui. Me deixa em paz. Pegou o modelo? Pois bem. Vai precisar logo, logo. Chega! Saia daqui! Edson, e você também! E você também! E você também! E você também! Edson! Por que meu irmão saiu daqui tão furioso? O que houve? Ah, sabe o que seu irmão está tramando com o Peterson para me derrubar. Seu Edson, não diga uma coisa dessas. Mas é verdade, Neil. Nego, você sabe que meu irmão te ama e te admira e Peterson te considera como filho. Que bobagem! Pois eu tenho certeza que é ele quem está sabotando a empresa. E realmente desconfio quem coluiu com seu irmão. Então eu quero saber exatamente o que está acontecendo aqui. Me expliquem. Peterson me acusou de ser o assassino de Leone e seu irmão ficou defendendo esse canalha. Mas como? Leone morreu de acidente de automóvel, o motorista dormiu e caiu no barranco. Não houve assassinato! Ele veio me dizer que viu nos Búzios que eu era assassino do seu ex-marido e que eu deveria largar tudo e ir embora. Senão as coisas iriam piorar. Então essa celema toda é por isso. Nego, só Deus pode saber das coisas que estão fora desse mundo. O futuro só a Deus pertence. Nego, eu vou te contar uma história. quando Leone era moço, ele também foi a uma consulta de Búzios e disseram que ele seria morto pelo próprio filho. Não tivemos filhos por isso. No entanto, Leone morreu num acidente banal de automóvel. O que Deus julga? Ele anuncia pessoalmente não precisa de intermediários. Na época, Leone ficou tão preocupado com isso que até eu acreditei. Quanto arrependimento. arrependimento de quê? De não ter tido filhos com ele? Nega, você tá escudendo alguma coisa? Nega! Tava em casa sentado na minha cantando sozinho e você me chega gritando o meu nome quem é Edson ele sou eu. Eu distante mostrando semblante tão pura rock te vai dizendo logo pois não perco o instante quem é Edson ele sou eu. TV Anísio Teixeira Televisão Mais Educação E aí